Um pouquinho do Brasil na grade curricular dos alunos do Colégio Anglo. Com a chegada do módulo de ensino 3, veio a atividade Viajando pelo Brasil. Essa disciplina tem como objetivo mostrar aos alunos ambientes físicos e sociais de várias partes do país. Então as crianças conheceram um pouquinho sobre a floresta amazônica, sobre o projeto Tamar na Praia do Forte Salvador, Bahia, e a cidade de Gramado para conhecer os componentes naturais e sociais desses ambientes. Essa atividade engloba todas as outras disciplinas, como a artes, a matemática e a questão ecológica, já que o material utilizado foram embalagens trazidas de casa pelos alunos. As embalagens também foram utilizadas em uma simulação de um supermercado, onde foi trabalhado uma simulação de compra e venda com as crianças, pois quando elas exploram as relações numéricas presentes nas relações que envolvem o uso de dinheiro, aos poucos elas vão construindo um saber matemático sobre o sistema decimal de numeração, composição, decomposição, comparação, além das quatro operações. Então com essas embalagens eles pintaram as caixinhas de leite, de creme dental, de sabonete, e após a secagem colocaram as janelinhas, as portinhas nas casinhas, as rodinhas nos carrinhos, que hoje nós construímos uma pequena cidade em miniatura, tendo como inspiração a cidade, o mini mundo da cidade de Gramado. Legenda Adriana Zanotto